Muito bem, minha gente, aqui estamos nós, Adriano de Riquié e Adriana de Itapiraí, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, hoje, dia 20 de novembro de 2017, segunda-feira. Quero deixar um abraço aqui para a Tia Chica, minha madrasta, que está completando 87 anos, de vida a hoje, Francisca Maria de Oliveira, filha de Marciano José de Oliveira e de Benedita Soares, neta, neta de Silveira Luz e José Manel de Oliveira, bisneta de Leonardo José da Luz e de Josefa Maria da Encarnação. Ei, maravilha! Remanescente do nosso povo antigo da Bahia, só Tia Chica e Tia Joana, Tia Chica, minha madrasta, e Tia Joana e irmã do meu pai, as duas que estão vivas e muitos outros primas e primas dessa idade também, de 80 anos, 90 anos e aí pela frente. Mas vamos ler a Palavra de Deus, que estamos aqui para ler a Palavra de Deus. Hoje é feriado aqui em Itapiraí, São Paulo, Brasil, então nós não lemos a Bíblia na rua hoje de manhã, mas vamos ler a tarde em Piedade, às 18 horas e 20 minutos, como toda segunda-feira fazemos em Piedade, que lá em Piedade não é feriado, não é feriado lá, aqui é feriado, Tapiraí, Votorentim é feriado, Sorocaba é feriado, mas em Piedade não é. Então não é feriado, nós vamos ler a Bíblia na rua à tarde lá em Piedade. Esse texto que vamos ler aqui agora para você, vamos ver aqui, João capítulo 2, verso 13. Jesus vai ao templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas e viu também os que sentado às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão e disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Esse é o nosso título de hoje, parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Tem muita gente, muito pregador, muito líder religioso fazendo da casa de Deus um mercado, vendendo bênção, vendendo propaganda, vendendo tudo. E muita gente se aproxima também das igrejas e das instituições religiosas para vender produtos. Dizem que querem ajudar missões, querem ajudar o reino de Deus, mas querem vender produtos. Querem ganhar dinheiro? Jesus está aqui dizendo isso. Parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram. Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Com que autoridade você está fazendo isso? Fazendo essa limpeza aqui? Expulsando os vendilões do templo? Fazendo essa revolução aqui dentro do templo? Que autoridade você tem para fazer isso? Os líderes religiosos, quer saber, autoridade, autoridade daqui da terra, né? Eles não conhecem a autoridade do céu. É, então, os líderes religiosos. Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, derrubem este templo e eu o construirei de novo em três dias. Eles disseram, a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em três dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo, o corpo de Jesus, que seria ressuscitado em três dias depois da morte dele. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Esta palavra aqui nos faz lembrar também que muita gente fica muito agarrada com a letra, como esses fariseus entenderam os três dias de Jesus para construir o templo como se fosse o templo de Jerusalém. Jesus está falando da sua ressurreição, não é? Derrubem este templo e eu o construirei de novo em três dias. Jesus usa a linguagem figurada, ele usa parábolas, ele usa metáforas, ele fala assim. Mas tem muita gente agarrada com a letra e fazendo um farisaísmo danado e acusando todo mundo e metendo o dedo em todo mundo, querendo ser juiz de todo mundo, porque não entende. Se agarra com a letra que mata. A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Jesus veio para iniciar a era do Espírito. Por isso diz que no dia de Pentecostes veio aquele Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E derramarei o meu Espírito até sobre os escravos, meus escravos, minhas escravas. E eles também profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vivemos no tempo do Espírito Santo. Do ministério do Espírito Santo. A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Sai da letra, meu irmão. Vem para o Espírito. Sai da letra. Deixa de ser fariseu e acusador dos outros agarrado na letra que mata. Vem para o Espírito que vive e fica. O Espírito que vem do dia de Pentecostes. Para os filhos, para as filhas. Para os jovens, para os velhos. Para os ricos, para os pobres, para todos. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.